3 Deus 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 Bora Ei você, você e eu Que momento, que situação contraditória Eu sei que o senhor ama todo mundo Então como existe um presidente contra a vida Dizendo que a favor e metade de um povo aprova Deusa A gente sabe que a educação é saída Que se for só pela economia A gente já perdeu Porque a gente nem de longe é o primeiro nesse jogo E se a educação não tem dinheiro E o senhor é de mais uma criança pobre Não prevaleceu Deus Meu bom Deus Eu não conheço teus provérbios, versículos, corintios Nem nada do que o senhor prometeu mais Dizem que o senhor é um bom sujeito Mas quem acredita em você Parece que se esqueceu Tem gente má, sabe, dessas Que é contra quem passa dificuldade Melhorar, deixa, deixa ela sofrer Deixa esse carna ela passar Deixa não, Deusa Deixa não A gente bem sabe que a conclusão É uma arma na mão Na condição de fome Que quem aponta Já não vê mais solução Quem é roubado não esquece Nos dois lados dessa versão Deusa, fala pra mim Que o começo não tem fim Que o meio é só uma etapa Se retroceder Eu tô armado de refrão Eu apanho Mas não tapa Eu não abaixo a cabeça pra nenhum cuzão Ainda mais pro senhor do fascista Milico E os de farda Eu sei Não era outra face Uma outra face Anda meio desacreditada Deus Meu bom Deus querido Leva também os verme consigo Deixa um pouco mais os de bem No nosso caminho Eles dizem que é pela família, Deus Mas pela família Já travaram cada guerra O senhor desaprovou Todas elas Mas Todas elas Essa parcela Novamente se esqueceu Deus Eu vou ficando por aqui O senhor já deve estar cansado Afinal o problema é nosso Da minha parte É ocupar Cada pedaço Sou um ser geográfico Eterno E cada verbo lançado Nesse tempo e espaço E pro desespero deles Eu não ando sozinho Tem mais uns 500 Do meu lado Eu me contento E antes que eu me esqueça Deus É uma mulher preta E tá do lado de dentro Tô ouvindo alguém gritar meu nome Parece um mano meu Satisfação